Fala aí galera do canal Flamengo, primeiramente gostaria de desejar um feliz ano novo pra você, né? Nosso primeiro vídeo aqui de 2022, seguiremos juntos em mais um ano aí trazendo as notícias e informações diariamente do Mengão, dia a dia, jogos, gols, enfim, tudo pra que você não perca nada do que acontece dentro do Flamengo. E a notícia da vez, né? Já começando aí, né? O planejamento do Flamengo pra 2022, a notícia da vez é que o West Ham, de novo, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? No ano, se eu não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, o West Ham também veio com propósito pra cima do Gabigol. Mas a notícia é essa, que o West Ham quer contratar o Gabigol, só que por empréstimo, né galera? Por empréstimo não rola, mas enfim, tá negociando, a primeira opção foi por empréstimo, tem todos os detalhes, a ESPN trouxe tudo, vou deixar um trecho aqui pra vocês acompanharem. Mas enfim, o planejamento do Flamengo não é só venda de Gabigol, até porque o Flamengo não tá planejando isso, né? Mas os outros estão querendo comprar, então a gente também tem que trazer. Mas o Flamengo vem trabalhando pra fortalecer a sua defesa, o Flamengo está trabalhando pra tentar trazer um goleiro. Esse goleiro seria o goleiro neto do Barcelona, vou deixar todas as informações aqui também. Mas olha só, o Flamengo tem Diego Alves e Hugo, e o Gabriel Batista. Será que o Flamengo realmente precisa trazer mais um goleiro de ponta pra disputar a posição? O Diego Alves renovou até o final desse ano, né? Deixa a sua opinião a respeito de goleiro, e deixa a sua opinião também a respeito do Gabigol. Lembrando que o Flamengo tem Gabigol e Pedro no ataque. Nós já vimos muito do que esses dois são capazes de fazer. Jogar juntos talvez seja um pouco complicado. Mas, né, cada um tem o seu valor. O Gabigol é um jogador extremamente, né, a gente sabe, o grande ídolo da torcida hoje desse elenco. E tem o Pedro, que a gente sabe que também não deixa barato quando ele entra e mete o gol mesmo. O cara é sensacional. Mas se o Flamengo vendeu o Gabigol, você acha que o Pedro, ele supre essa necessidade? Você acha suficiente? Deixa aí sua opinião a respeito dessa formação do ataque do Flamengo. E bora aí deixar o trecho que foi falar, trazendo todos os detalhes a respeito dessa possível vivenda do Gabigol, que a gente sabe que não vai acontecer, ainda mais nesses termos. E também a formação aí, a nova contratação possível aí, que eu acharia que seria muito interessante, do goleiro Neto para a meta do Mengão. E olha, uma informação que veio lá da Inglaterra, primeiro da Sky Sports, depois o jornalista Fabrício Romano, e aqui no Brasil, o companheiro Vene Casagrande, eles trouxeram a informação primeiro. O Flamengo recebeu uma proposta de empréstimo por Gabigol, feita pelo West Ham, da Inglaterra, 18 meses, ou seja, um ano e meio de empréstimo, até o meio de 2023. E o Flamengo receberia 6 milhões de euros por este período de empréstimo. E o Flamengo não quis nem ouvir a proposta, não abriu conversa, não tem nem diálogo, viu Tetra? Aí fez certo, fez certo, não é um jogador para ser emprestado, né? O Gabigol, ídolo da torcida, pode não ter terminado o ano, ou não ter feito o seu melhor ano pelo Flamengo, e não fez problema, mas voltou para a seleção brasileira, teve problemas como todo time do Flamengo teve, mas é um jogador que está visualizando aí disputar a Copa do Mundo, é um jogador muito importante para as pretensões do Flamengo no ano. Para sair um jogador desse nível, tem que ser por venda, e uma venda é uma proposta muito alta. Então, assim, eu acho que a diretoria do Flamengo, que tem um orçamento já todo montado, que financeiramente o clube está estruturado, não precisa perder o seu grande ídolo por empréstimo e por uma quantia que não vai fazer a diferença no caso do Flamengo. Tem muitos clubes que precisariam muito de 6 milhões de euros, mas o Flamengo se dará o luxo de ter essa condição de manter o seu atacante, o seu principal atacante, junto aí com o Bruno Henrique, e visualizar títulos, que é o que o Flamengo precisa, porque chegou um treinador novo para isso. Exatamente, que aliás chegará ao Rio de Janeiro na sexta-feira pela manhã e na outra segunda-feira começando o trabalho com o elenco. Vai ter aí 40 dias até o jogo com o Atlético Mineiro e vai ter também um período de quase um mês até o jogo com o Fluminense pelo Campeonato Carioca no dia 6 de fevereiro. Hoje, a equipe que vai iniciar o Campeonato Carioca, jogadores do time Sub-20, alguns jogadores do time profissional se reapresentaram antes com o Maurício Souza iniciando os trabalhos para a estreia no Campeonato Carioca no dia 23 de janeiro. Agora, Pascoal, o Flamengo nem quis ouvir a proposta do West Ham. Empréstimo, 6 milhões de euros por Gabigol. O Flamengo considerou uma anedota, Pascoal. João, vamos lá. Ah, João, os caras do West Ham também estão de comédia, né, João? Pô, vai chegar no... Ah, peraí, João. Você vai chegar no Gabigol e falar... Ô, Gabigol, nós vamos emprestar você aqui 6 meses, sabe como é que é? Vamos pegar aqui, tal, licor... Pô, vai pra grupo com essa resenha. Quer ficar com o Gabigol? Vem aqui, coloca o Turu na mesa e um abraço pro gaiteiro. Fica com essa conversa fiada. Deixa aqui um pouquinho de tempo pra gente avaliar, pra gente ver se ele se adapta aqui na Europa. Ele já foi pra Europa e não se adaptou. Já foi, já teve Portugal, já teve na Itália e não conseguiu jogar. Aqui ele joga. Então, se quiser comprar, tem que botar o dinheiro. Ô, João, o West Ham, o West Ham, eu acho que... O Flamengo falou, muito obrigado, passa outro dia, hoje não vai ter conversa. Porque, poxa vida, vai emprestar pra quê? Vai emprestar pra sentir falta? Então não empresta, então vende. Agora vamos lá pra defesa. E é um assunto que a gente tem que falar rapidinho, que o programa tá terminando. Pra fechar, o Flamengo se aproxima do goleiro Neto, do Barcelona. Aquele mesmo que surgiu no Atlético Paranaense, jogou na Fiorentina, esteve na Juventus, passou pelo Valencia, está no Barcelona, é o reserva do Ter Stegen, quer jogar. Jogar, ele não tem... Rapaz, será, hein? Vamos ver, Paulo Souza já está trabalhando, conversando. Pediu um lateral esquerdo, pediu um zagueiro, quer um meia para ser ali uma opção pra rascaeta e Everton Ribeiro. A gente volta a falar do Flamengo mais amanhã.